Caríssimos, meu nome é Renê de Paula Júnior, eu tenho um podcast diário chamado Radinho de Pilha, onde todo santo dia eu compartilho inovação, cultura, história, tecnologia, você encontra tudo no radinhodepilha.com. E hoje eu tive o privilégio de comentar um artigo sensacional do Fernando Reinhardt, que é um cara que eu respeito e admiro muito, ele escreveu no Estadão, hoje dia 10 de abril de 2020, um artigo chamado Resposta Retardada, em que ele trata justamente da dificuldade de coordenar a questão do isolamento com a questão dos hospitais, do sistema de saúde, esse é um tema complicado, ele fez uma analogia que eu achei genial e que eu vou tentar reproduzir, ou que eu vou tentar representar numa animação de PowerPoint, Torçam por Mim. Vamos começar, imaginemos uma caixa d'água, uma caixa d'água enorme, tá bom? E aí a gente imagina também que a Maria, ela tem um balde e ela quer encher esse balde de água. Felizmente ela tem o WhatsApp do João, o João é o cara que coordena, que controla a caixa d'água, e o João tem a seu dispor um encanamento que pode levar essa água diretamente para o balde da Maria. Tem uma questão só, como a Maria mora muito longe, esse encanamento é muito longo e a água demora 15 dias para chegar até a Maria. É uma situação fantasiosa, na verdade a gente está fazendo um paralelo aqui entre a Maria, que são os hospitais, que é a capacidade nossa de lidar com os pacientes, e o João é o cara que está controlando o isolamento. Então vamos imaginar a seguinte situação, a Maria está lá com seu balde vazio, dizendo, olha, está tudo bem, pode mandar água para cá, fala, João, abre, ela manda uma mensagem de WhatsApp, e o João responde para o WhatsApp, abri, relaxei o isolamento. O que acontece? Pessoas começam a circular, começam a andar por aí, ou seja, a água começa a entrar no encanamento. A água continua entrando no encanamento, é um encanamento muito longo. Enquanto isso, nada chegou nos hospitais ainda, porque o coronavírus é, ele se transmite, enquanto você não é sintomático, demora para as pessoas aparecerem lá, certo? A Maria está impaciente, fala, olha, desculpa, não aconteceu nada aqui. Ela fala, puxa, mas eu já relaxei o isolamento, então o que a gente faz? Bom, abre mais. É uma decisão infeliz, mas o João resolve relaxar mais ainda o isolamento, e aí mais gente circulando, ou seja, mais água, aumentou o fluxo de água no cano, que como o cano é muito longo, a água não chegou ainda nos hospitais. Aí o que acontece? O tempo está passando, a Maria falou, olha, João, algo me diz que, né, abre mais, porque está tudo bem. E o João resolve abrir mais, ou seja, relaxar mais ainda o isolamento, e o que acontece aumenta mais ainda a vazão. Num determinado momento, começam a aparecer pessoas no hospital, ou seja, começa a encher o balde da Maria. E a Maria fala, opa, legal, eu acho que agora eu consigo dar conta, segura um pouco a onda aí, João, fecha. Aí o João fala o quê? Fechei. Só que vamos nos lembrar que esse encanamento é longuíssimo, tem um monte de gente circulando, tem um monte de água a caminho da Maria ainda, ou seja, mesmo que ele feche, o balde continua enchendo, os hospitais continuem enchendo, mesmo que de repente o governo volte atrás e isole todo mundo, os hospitais, bum, vão sobrecarregar, tá bom? E a Maria realmente não vai ficar feliz. Ok, essa é uma analogia que eu achei bastante interessante para mostrar o problema que é você ter o impacto das suas ações muito longe no tempo. Quando você faz uma intervenção, você só vai ver o resultado muito tempo depois. E quando você volta atrás nas suas decisões, a realidade continua caminhando. O ideal seria que a gente tivesse, ao longo do tempo, ou seja, ao longo do cano, ao longo do caminho, a gente tivesse o quê? Maneiras de medir o que está acontecendo, que a gente tivesse testes. Então, em qualquer momento, a gente poderia saber que, olha, tem tantas pessoas infectadas, tem tantas pessoas imunes, e aí a Maria conseguiria dimensionar melhor o balde dela, o hospital dela, e o João não faria nenhuma insanidade com relação ao isolamento, à quarentena. Eu adorei esse artigo e o mais importante, gente, é o seguinte, cancele tudo, fique em casa, não vacile, não se esqueça, estamos juntos, e leia o artigo do Fernando Reinhardt, ele é muito mais rico do que essa animação que eu fiz aqui, e conte sempre comigo para gerar conteúdos que vão esclarecer aqui e como a gente lida melhor com a questão do coronavírus. Meu nome é René de Paula Júnior e você me encontra no radinhodepilha.com.